E como isso? Que saudade, Zero Zero Nation, olha o jeito que escreveram, ficou legal, hein? Ficou bom, ficou bom. Versus Linguai Viking, Zero Zero Nation, gente. Leo Sobrio, VSM, KNG, TRKL e a Dona Morte, Era Marenga. Brasil! E a Linguai Viking vem de Manco, Bird From, Wolfe, Dafu e Faxir. Como é que esse time é top 20 mundo, Michel? Da onde veio esse top 20? Cara, você não estava esperando. Está rolando o Apocão, fez um grupo no Telegram aí, viu, rapaziada? Para a gente tentar fazer um encontro lá, viu? Olha aí, que beleza. Galera da tribo em geral aí, ó, que ficou lá em Interlagos, está rolando um grupo aí. Ué, como é que acha esse grupo? Mano, tá tendo. Quem que acha? É, quem que acha? O grupo do Apocão no Telegram aí, da galera da tribo na Fórmula 1, velho. Aí. Pessoal da semana em Interlagos, será um grande prazer encontrar a todos lá. Você vai, Gal? Cara, eu vou, eu vou. Eu vou também. Eu não sei que dia e que horário, né? Mas eu vou. É, tem compromissos, muitos compromissos, cara. Olha, Twitter Apocão. Twitter Apocão. Apocão. Para quem for se envolver em Interlagos, rapaziada. Eu acho que se for ter um encontro da rapaziada, é melhor do lado de fora, até, né? Porque tem muita gente em lugares diferentes, no autódromo. Pô, esse time aí, Liminha, Link by Vito, top 20 do mundo, Liminha. Fortíssimo, né? Forte, cara. É mais um time canadense que chega... Canadense. Dinamarquês que chegou, velho. Como a Dinamarca vem tão grande no CS, velho. Esse round aqui é nosso. Esse round aqui é nosso. Beleza, 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 beleza. Beleza, você andou com a burguesia lá da Suécia. Não, pior que eu fui de um de trabalhador e um bom, Galo. Não, você andou lá com o príncipe, com... Só com o rei da noite. Só com... É, dono... Como é que era aquele negócio? Dono do camarote? Como é que era aquele meme, lembra? Rei do camarote. Rei do camarote. Você só andou com o rei do camarote lá na Suécia, Liminha. Inclusive, eu tô impressionado com o número de fotos de Liminha bebendo champanhe, velho. É, então... Ele foi no teatro um monte de noite. O pessoal fechava mesa no teatro. Fechava... Pô, fechava corredor no teatro, Michel. Já viu um negócio desse? Não é. Vive ele e vive, né, mano? Tá certo. Tá certo, velho. Fala, galera. Em parceria com a GoCase, vou trazer um sorteio rápido para três ganhadores. Basta baixar o aplicativo deles no seu celular. Enviar print no formulário. O primeiro leva uma carro-cuta. O segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de graça. O aplicativo com mais de um milhão de usuários. Você ganha moedas completando tarefas. E com elas, você pode abrir caixa de skins. O CSGO é isso mesmo. Você pode retirar. Basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código AliArts, você ganha 20 moedas de graça para você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link da descrição. Baixe o aplicativo deles. Tira uma print e envia no formulário. O sorteio vai ser bem rápido. E bora pro vídeo de hoje. Sem julgar nada, né, velho? É o top 20 acidental, né, velho? Os caras sem querer ficaram top 20, pô. Mano, sem jogar nada, né, velho? Pô, os caras jogaram. Jogaram. Jogaram pra caramba. Pô, jogaram até demais. Mas os bichos jogaram todos os campeonatos. Tira, foda-se. Doflometa, cara. Beleza, VSM. Ai. O TRK pegou o X1, X1. Não, não, não. Ele não suspeitou. Não dá suspeitada. Não dá suspeitada. Não vamos, não. Não. Se classificou pro Major. Jogou o Major. Ganhou. Jogou bem o RMA. O que que tá acontecendo? Eu não tô falando nem sobre o 0-0 Major. Tô falando do GodSense. Como é que o GodSense tá atrás desse time? Tem um step. Tá tendo algum escândalo de compra de pontos no ranking da GLDB. vocês querem vocês querem um rolê que o quanto tempo tipo julho julho tá bom julho de julho para cá tá bom beleza 8 a 2 de julho para cá eita não sei qual é que aí ela tem que ver lá velho e o segura 3x3 beleza k n mais um ai ó adiantou legal já viu já viu o quarto 9 a 3 é só não olhar que a gente ganhou uma beleza não fazer cinquinha aqui e não quero nem tá de digo ué tá faltando energia gostosa não tá tá faltando energia gostosa eu quero mano tá difícil aqui cara eu quero quatro humilde 4 rounds 4 ganhar pistão 4 pistão 4 pistão do jeito que esse jogo começou a gente não teve nem chance cara o jeito que esse jogo começou a gente não teve nem chance ainda a gente não teve não foi aberto um espaço para gente sonhar aqui foi não foi não não foi velho não foi a gente tá aqui acompanhando de leve não foi comendo de tarde todo o resto lá ó não foi comendo de tarde todo o resto lá ó ó ó mano cara não olha a talba né beleza beleza 11 e 4 24 você se passou no shopping minha o que é isso você não passou aquelas lojas do aeroporto a na volta ó né ah já passou que se passou a pássaro a paciência que era muito caro aqui eu tô um pouquinho atrás eu tô 53 52 51 50 49 tomo tô no 43 44 43 42 41 vambora embora vambora vambora 2x3 de mim ó ó se a gente vai acreditar nesse pisto, acabou, tá ligado? Tá bom. Jogou mesmo? Joguei, joguei. DMzinho? DMzinho. Aí fomos surpreendidos. Sim. É que a gente tava na sala, tava já quatro na sala lá, né? Aí colocaram DM, eu não sabia, mas colocaram lá pra configurar e eu joguei. Ah, você jogou por acidente. É, por acidente. Mas joguei. Cara, não tô de brincadeira, cara. É, filhinha. Horrível! Horrível, não é? Horrível. Você não vai fazer uma análise pra ver o que que eles jogaram, de que eles ganharam, o que que eles fizeram. Você vai encher a boca e falar que isso é tiro. Mas ela é um time que tá top 103 do mundo. Tem algum time brasileiro de futebol que tá no top 103 do mundo? só se for o Flamengo. Não é? E parece que tá ruim, cara. E parece que tá ruim. Os caras falam, lógico, tem todos, ué. Mas você fala que a Premier League é muito melhor que o Brasileirão. Que a Bundas League é muito melhor que o Brasileirão. Que a Franças League é muito melhor que o Brasileirão. que a Holandas League é muito melhor que o Brasileirão. Só aí já deu centímetro, cara. o Brasileirão. O Brasileirão tá orando, cara. O Limiá tá orando, cara. Cara, ó, brasileiro Ele só sabe falar Que o jogador é velho Que o time é ruim E que não é Cara, porra, os cara vai juntar Os cara vai juntar As nossas mores Lenda, tá ruim, não tem que juntar É só velho Aí vai pegar o time novo, tá ruim, é só ruim Tá, aí vai pegar E como é A bala rolando aí, ó Segundo mapa Zero Zero Nation vs Link by Vikings Toma, marreco, toma É agora, ó Melou, 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 melou Beleza, olha aí, ó Tem que dar aquela empurrada agora Empurra, empurra Aqui, ó Eles não sabem jogar outro mapa Eles são mais vertigo É? Os dois assim vai cair no samba aí, ó Toma, toma, toma Toma, toma Olha aí Aí, ó Toma, toma Eu gosto do Liminha Vai cair no samba Toma, comecei Ó Wolf Beleza Ó, tem que matar o Dafu Ah, esse é 4 Toma, toma Toma, toma Toma X, esse cara do bumbi, ó Ó, ó, beleza Beleza Boa Beleza A C4 tá certinha ali, ó Não vai precisar passar Não vai precisar fazer nada Os cara vai guardar Acontece Ó, opa Beleza Nossa Beleza Não Que? Não deu tempo Não deu tempo, ó Não, cara Não, velho Aí não Não, é esse round aqui Aí a Esse dois Não, não, não Não pode bater Não, não, não Não pode bater Como assim? A grana dos caras tá ruim Calma Eu sei Não, o jogo não acabou Mas o coroinha ali minha Tá tendo que empurrar, Michel Acredita Eu acredito, hein Só que vai ser Não Eu hoje aqui, né Baixinho Beleza Toma Ó, ó Ó No bombear Só tem aqui, ó O pássaro do céu Ó, é o pássaro do céu Beleza Boa Gigante, Léo 3x3 Pássaro do céu Ele vai vir pulando, ó Ó, ó O bombea foi plantado Atento, atento, atento Nossa, cara Beleza, atento, atento Aperta, atento Penal, tempo, tá arrecatado Calma Não, tá, trade, cara Quem não tiver na live hoje Vai achar que o que faz lá Porra, daí da hora Isso Joga o smoke Ó o pássaro do céu, cara Beleza Beleza, KN Opa Olha aí Que beleza É eco deles Pede a flechzinha Isso, ó Aquela flechzinha Ah Porra Explode aí, marreco Calma O amigão tá segurando o ângulo de scout assim mesmo, mano Cara, ele é baludo, Michel Os caras é baludo, velho Se você tá baludo, tu não acredita? Eu Acredito Não é? Pô, o Liminha, um dia que ele acorda achando que ele tá um pouquinho a mais, ele, né? Aí, então vem Beleza Olha aí Beleza Beleza Ó, ó, ó Beleza O Léo sempre puxa essa zig-zalezinha, velho Vamos suspeitar? Ah, eu vou acertar Beleza Beleza 8x7 Oh, Rasky, tamo bem na partida Dá uma, dá uma Ai Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Um chadinho na smoke Você vê que os caras passam agachados pra não tomar HS Beleza Beleza Não vai escapar do HS nem da Dona Morte, não Porra, já malhou Legal 8x8 de vida, velho 8x8 de vida Toma, marreco Olha aí O Fer, ele veio É o Bispo Ele vai querer plantar, só Se ele for ligeiro, ele vai só plantar Beleza Nem plantou O cara burro Porque você esqueceu de acentuar o Wii O que eu lembro é que eu esquecia de acentuar tudo Daí eu tomava um monte de coisa Então É isso que tá faltando aqui pra 0x0, velho Ela tá esquecendo de acentuar tudo E aí tá tomando muito É falta de acerto, né? Beleza 4x2, vai 4x2 Toma, toma Ó, tira a cara agora Toma Tira a cara agora Toma Beleza Olha aí Voltamos no jogo Voltamos no jogo Porra Brasil Existe no próximo Major Esse jogo Você vai falar que ele não existe? Ele existe, cara Ele é um jogaço De primeira fase de Major Jogaço 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 E a gente colocando ainda Zero Zero Nation Três Zero Porra Salvando o Redondo Beleza 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 Ó, só Ó, a Dona Morte já passou Calma Olha aí Olha aí Eles estão Eles estão confusos agora Ó Ó Ó Ó Uma cobra junto Ué Ué Beleza Doze a dez Eles estão Ó, como os caras ainda estão vendo? Sim Tá vendo? Não tem nenhum lugar que alguém fala Caramba, tá clear É lá Entendeu? O Fer tá tentando Ó, ó Quem achar isso pra beleza FSM Beleza 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 Você sabe FSM Você sabe Você sabe Você já ouviu na sua Isso Ó Flashzinho Não Vai sem flash Molotov Beleza Beleza Fê Um X3 Um X3 A bomba ficou A C4 ficou Doze a onze Porra Faça sua festa Beleza 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 Tem palhaçada Deve ter embaixo Deletivo Palhaçadinho Tá Aí Tá Aí Ó 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 Que pariu Beleza Calma Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Opa Ele escutou Ele escutou Ele escutou Opa Opa Vai 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Beleza Beleza Dola Beleza Que isso Que isso Que beleza Que beleza Fala dele Fala dele Aí ó Beleza 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 BCM Calma 4x3 O Manco Tá com meia vida Ali ó E é sempre esse da Fu É sempre esse da Fu É sempre esse da Fu Cara Beleza Beleza Pegou Pegou a Info Ó Ó Já sabe Beleza Empurra Liminha Empatamos Gigantesco Fnatic 2 Ense Zero Viu Tá rolando buzinaço Lá Viu Liminha Fnatic 2 Ense Zero Time do Fnatic Mandou bem ontem Hoje também Fnatic aí Classificado Ah tem outro Tem outro Pega esse cara do meio Antes que macho Fê Beleza Calma Aqui é o jogo Aqui é o jogo Espera o KN Espera o KN Espera o KN Por favor rapaziada Espera o KN Olha o cano Passou o cano Embaixo Embaixo Inacreditável Mano Inacreditável O cano do maluco Matou o KNG Beleza AC4 AC4 ficou Ficou não ficou? Olha lá Ficou 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 Queima Queima satanás Isso Léo suspeita Beleza Meu Deus do céu Olha Olha Tá aí Vai guardar 14 é 14 Tem o HS ainda Toma Toma Marreco Toma 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 C4 é nossa C4 Ele viu Vazou Vazou Ó Ó Pô Eles não tem dinheiro Relaxa E confia Relaxa e confia Põe no KN Cameraman Que se lasque o fundo Cameraman Põe no KN cara Valoria sua vida Valoria sua vida Valoria sua vida Ó Beleza Pô Cameraman é burro hein cara Ele não conhece Ele não respeita o KN Michel É tudo nosso É tudo nosso Olha aí ó Olha aí ó Fala deles Brasil Beleza Tem que punir esse cara Tem que punir esse cara Existe o mundo aqui né Ah tá clear Ó Ó Ó Ó Não Não Chamou atenção Chamou atenção Já gira pra B Gira pra B Bota na roda É um baile É um É o balé É o balé brasileiro Do zero zero Ó Ó Ó Ó Meu amigo velho Olha E aí É uma beleza Chama atenção Isso aí é team play ó Fez ele se matar Fez ele se matar Ele se matou Aí Aí Opa Não aí não Ô Ô Ai não Ai não Beleza caí Olha a WP do segundo round que é zica Eu tô falando que essa WP do segundo round é zica E as vezes Calma, calma, calma Tem pouca beleza a VSM O dafu tá com 5 de HP né 12 de HP Ó Bracinho 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 Beleza Beleza Pô foi melhor Eita Eita Olha pra trás Léo Tamo bem Tamo bem Tamo bem demais Beleza Beleza Palhaçadinha não é A bomba foi plantada Ó Ué Nossa VM A sua mira é limpa Ué E é E é Ah não Tá六 i facFit Deu muito ruim para a gente Não Os caras Os caras compraram duas M4, tá ligado? Michel Duas Toma marecco Beleza Que sombra Calma É só olhar É só olhar resolve Ó bel Una Beleza, beleza, o Sessão voltai. Beleza. Não, não. Opa. Opa, beleza. E o outro? Tá queimando, tá queimando. Tá queimando, tá queimando. Opa. Um X1, um X1, um X1 é o VSM. Já cá não troca, porra. Acredita, acredita, ó. Ó, ó. Caralho, olha a produção. Caramba, esse campeonato é o melhor do mundo. Que isso? Ai, VSM, você não vai ficar. Você não vai ficar. Pô, VSM, você tá de brincadeira, né? Isso, VSM. Beleza. Pô, parece que vai vir o Kaioba e analisar que se minimava. Não é? Beleza, TRK. Não, não, não. O cara, o cara, o cara, ele joga pro último. Não, não, ele já tinha matado um cara, já. É, não? Matou um cara na... Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Mano, ou. Na moral, Gal, quem são esses caras aí, mano? Mano, é então. Tá rolando... Eu tô falando. Tá vindo o pessoal bravo lá da C&S, Michel. A C&S... É do C&S? Ah, sempre é, né, velho? Sempre é. Para, vamos lá, velho. Às vezes é mais o orçamento. Nossa. Ô, Léo, vamos suspeitar. Vamos, tá entrando bem. Entrando bem. Entrando bem. Ó, ó, toma. Esse bando, esse cara tá moscando. Já mudaram ele até de bomba, esse pá, né? Não, não, não. Vai ser imensa. Não precisava. Feito aberto, não precisava. Vamos ficar vivo, Fê. Vamos ficar vivo. Sete, 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 sete. Ô, os caras tá com backup de AW. Parou, Léo. Léo. Ô, Léo. Aqui, Léo. Aqui. Nossa. Opa. Opa. X1. E é o homem. É o homem. De galhar não troca. Toma, marreco. Beleza. Olha aí, ó. Ó. Recuamos. Recuamos. Cadê a ligação pra jogar? Uma bala seca, hein? Uma bala seca, ó. Agora é só ser adulto. Agora é só ser adulto. Beleza. Toma, mel. Toma, mel. Toma, mel. Beleza. Beleza. Ô, ô. Só um, só um. Pode comemorar. O pistol é nosso, porra. 3 de like. Não dá pra perder. Esse round não dá pra perder. Pelo amor de Deus. Ó. Tá se travando no mapa, Léo. Opa. Beleza, Léo. Que beleza, Léo. Você joga demais, moleque. Mas tem como parar, porra. Ele joga demais. Manx. Não, pegou a info. Pegou a info. Tá ótimo. Tá ótimo. Opa. Ele tá chegando. Olha o KM como tá bem. Olha o KM como tá bem. Uma bala só. Tá aí. 10 a 7. Que round desaço do Léo. Cara, segurou todo mundo. Meu irmão. Ó, ó, ó. Que beleza. Isso aí é time. Um time top 20. Perder com top 100, Michel. Que beleza. 11 a 7. Beleza. Boa. Beleza, KM. Que isso, KM. Você joga demais, velho. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. O KM já trocou tiro hoje, Michel. Ué, Léo. Não, mas aí, nós tá num 4x2. Precisa vim. Sem walk, sem nada, cara. Aí num 4x2, nós vem aceleradão, cara. Ah, mano. Ah, mano. Não, ó, mano. Segundos. Mano, 20 segundos. A gente fez a leitura, ó. A gente fez a leitura. Bora, Fer. Bora, Fer. Vamos entrar nesse mapa. Ó. Beleza, Fer. Nossa, calma. Meu amigo. Beleza, porra. 4x1. 4x1. Tudo nosso. Nada deles. Não perdeu a arma. Mata depois, mata depois agora. Mata ele. Matou? Matou, matou, matou. O cara vai ter que abrir essa porta. Você tem que ganhar esse duelo, Léo. Tem que ganhar esse duelo. Nossa. Se você não ganhar esse duelo, vai dar merda, Léo. Você ganhou. Você é gigante. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Já ganhou espaço no bomb. Ai. Não. Não, cara. Não, cara. Beleza, beleza, beleza. Ainda dá, ainda dá. Vamos mudar. É praticamente ir pra morrer, né, cara? Não vai, mano. Não, não. Ah, olha o tiro que o amigo acertou, velho. Olha o tiro que o amigo acertou, velho. Não, Fer. Não, Fer. Não, Fer. Ah, que desastre, cara. Lave SM. Beleza, KM. Beleza, bem fama. Que isso, KM? Calma, cara. Que beleza. Ele é viciado em trocar tiro em chão. Obrigado, KM. Obrigado por me deixar sonhar. O que é isso, cara? Batatismo. É o batatismo. Ó, ó. Toma, Marreco. Calma. Beleza, KM. Vai ser na B. Vai ser na B. TRK. TRK. Ah, não. Beleza, TRK. Calma. Calma. Não, não. Não. Abre, dá. Abre, dá. Beleza. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Beleza, porra. Meu Deus do céu, velho. É perigoso, velho. Sai dessa liga. Sai dessa liga. Vai. Toma. Valoriza, KM. Por favor, meu rei. Isso. Não, não, não. Nossa, ele acertou no pé do fachiro. NT. Ai, ai. O Fê tá vivo. O Fê tá vivo. Ele tá vivo, ele tá... Ele tá num all-in ali, ó. Na placa, né? Aí, ó. Esse... Tem um cara que eu quero ter nesse momento é o Fê. Ah? Ai, meu Deus do céu. Não, tem gente olhando. Tem gente olhando fundo. Tá cruzado. Tá cruzado o caminhão, ó. Tá cruzado o caminhão. Tá cruzado o caminhão. Agora é a hora de um X3, velho.